O Razia está com espetáculo A vista de ontem Está aqui uma maravilha A vista do mundo Está a paz A luz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vai ter que ver o chão Vai bater mais Se quiser Se quiser puro Já esteve aqui, Paulo Temos que ir para o meio certo. Estamos a chegar. 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 Estamos a toda a comida. Estamos a criar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto